Para o Corinthians, nem... ... Copa do Brasil. No jogo de ida contra o Cruzeiro... Arriscoi a bola, vai para o gol! Quanta alegria! Olha o chefe novo, naturalmente sorridente aí. Isso já é uma coisa muito natural, sabe? A gente até provoca determinadas situações para que haja realmente essa descontração, porque na hora da tensão... E aí que você é um Lorde inglês que pode não contar com o Marlone. O Meia se machucou no último jogo e não participou desse treino. A preferência é de pôr palo desse treinamento para ele recuperar essa pancada aí. E ele é um dos jogadores que vem atuando mais, né? Marlone viaja com a equipe para Belo Horizonte, mas é dúvida. A opção do técnico para a mesma função é Marquinhos Gabriel. A provável escalação a gente tem, mas o Oswaldo tentou esconder o jogo, dividiu o treinamento. De um lado, os titulares, numa atividade como vocês viram aí, a nossa câmera não pôde mostrar. O que é bom, gente? Só tem... Não pode fazer nem a batagem. Pra cá não. Tá bom. Do outro, os reservas. A gente está aqui acompanhando o treino do Corinthians. Esses são os jogadores reservas, porque a gente não pôde mostrar os titulares em campo. O Oswaldo até apareceu aqui no finalzinho para dar um pitaco nesse treino, mas não quis revelar maiores informações sobre esses últimos preparativos, sobre o jogo contra o Cruzeiro. Resta saber se esse mistério todo vai surtir efeito no adversário que conhece muito bem o Corinthians. Ah, ele era o técnico do Corinthians quando ganhou a última Copa do Brasil. Isso mesmo, Oswaldo. E naquela época, um perfil bem diferente do seu. Um paizão um pouco mais enérgico, digamos assim. E não, Oswaldo, ele não está nessa bagunça toda aí, não. Com tanta energia, tinha sido expulso no meio do jogo, correu depois para a comemoração. Assim foi a era Mano Menezes no Corinthians. Agora, campeão, acabou. Ó, vou te contar, viu? O Oswaldo já esteve do outro lado no comando do Cruzeiro também e tem sempre uma historinha para contar. Outro dia até brinquei. A gente troca tanto de lado que... Isso é natural que aconteça, né? A gente quase se distraiu, Oswaldo. Mas não muda de assunto, não. Como é que vai ser esse jogo contra o Cruzeiro? Nós não podemos ir para Belo Horizonte com a preocupação de guardar um resultado, né? Nós vamos jogar normalmente. Se no final do jogo nós estivermos ainda com a vantagem, aí nós vamos fazer prevalecer. Vamos procurar fazer prevalecer. Coríntios e Cruzeiro hoje estão 9h45, Copa do Brasil. E olha, eu vou convidar você a conferir a próxima reportagem.